Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, a feraz naquele pique E de primeira vista, uns falam que não existe Talvez foi uma miragem, ou então cena de fio Salve, salve rapaziada, Panamoto Vlog iniciando mais um vídeo Se não para o canal, sejam todos bem-vindos Antes de ver nada, quero pedir um desculpa pra vocês Eu sei que eu tô muito tempo sem postar vídeo, né monstro Mas é porque eu tô numa correria E eu não quero ficar aqui reclamando, né Mas agradecer que mesmo assim a galera tá se inscrevendo no canal Tá acompanhando aí, certo? Então muito obrigado, rapaziada de coração Esse vídeozinho aí só vai dar uma atualizada no canal, né Pra não deixar vocês sem vídeo, pra mostrar pra vocês O porquê que eu tô sem postar tanto vídeo aí Que antes a gente tava tentando manter uma média de dois vídeos Um vídeo por semana Mas ultimamente tá foda, rapaziada Esse vídeo aqui eu não vou nem nem editar Vou lançar ele assim, cru, mesmo Então, rapaziada Pra quem não sabe, eu tô trampando em dois lugares agora, né Tenho dois trampos Agora eu estou indo pra um Que é o meu trampo principal, né A minha fonte de renda maior em casa E... Pra quem não sabe, eu trabalho na área da segurança E o meu trampo secundário É o trampo que eu peguei com o meu brother William aí Que é limpando piscina Na parte da tarde, tá ligado? Durante a semana Então, cara, tá muito corrido pra mim Assim... Então tá tendo tempo pra gente... Pra gravar vídeo e pra editar, tá ligado? O que mais tira tempo da gente é na edição A gravação é rapidinho Tu vai ali, ligou a câmera Grava o que tu quer gravar E show de bola Já na edição, cara Tu quer cortar as coisinhas que tu fala errado Tem que, né Às vezes acontece alguma coisinha Tem que tirar Isso leva tempo, tá ligado? Se o cara tem uma máquina boa É bom Ajuda bastante Mas no meu caso Eu uso um Acer Um notebook Acer Muito antigo já Tá ligado? Tá muito ultrapassadão E... Claro Agora Nesse momento da minha vida Não tenho condição de estar investindo num PC melhor, tá ligado? Então a gente tem que se virar com o que tem Mas é isso aí, raça Tá ligado? É... O cara precisa trampar, né, velho? Pra poder pagar as contas Deixar as contas em dia Tem que fazer Se sacrificar um pouco Pra poder Conquistar as coisas Nada cai do céu Tá ligado? Engano Engano da galera Que acha que O cara quando crescer Não precisa ralar Pra conquistar as coisas Pra pagar isso aqui, ó 600 pau todo mês Tá ligado, velho? Então o cara tem que, ó Suar bastante Pra poder Dar conta de ralar Tá ligado? Dar conta de pagar, né? Ralar Dá conta... Tenta ralar pra poder pagar Mas é isso aí, rapaziada É... Só pra deixar vocês atualizados Tá ligado? Eu não tô Postando vídeo aí, não Porque eu não quero É por falta de tempo mesmo Às vezes até tem um tempinho lá Que eu podia estar lá Editando vídeo Só que, mano Pô, o cara trabalha A noite toda, tá ligado? Eu aí chego em casa Chego em casa de manhã cedo Vou dormir Durmo até meio-dia Não durmo o suficiente Que precisaria Pro meu corpo descansar Né? Eu durmo Praticamente 5 horas Às vezes até 6 horas por dia Às vezes até menos Mas é assim E daí Tô tentando ainda Me organizar Pra poder Conseguir, né? Postar vídeo E é isso aí Tamo indo pro trampo agora Hoje é domingão Tá ligado? A cidade tá um pouquinho agitada Hoje, véi Trânsito aí Normalmente domingão É mais suave Tá com cara Que vai chover Ah, um detalhe importante É que Quando chove aqui Tá ligado? Joinville Hoje eu tô falando bastante Tá ligado? Quando chove aqui É... Na parte da tarde Que é o horário que eu trabalho Nas piscinas, né? Eu não... Daí eu não tenho como trabalhar Daí eu fico em casa É o dia que eu tô de... Aí eu fico de folga Na realidade, né? Só que daí não adianta Tá de folga E tá chovendo, né? Como é que eu vou sair Pra gravar com chuva? Não tem nem como A não ser que eu tenha Algum vídeo gravado E eu... Eu tiro aquela tarde ali Que eu fiquei em casa Pra editar Mas é... Aí o cara tem que sempre tá Deixando vídeo gravado Pra poder fazer isso Ó, ó Acho que era uma xj Mas enfim, né rapaziada Com o tempo o cara vai Vai se organizando aí Tudo vai ficando... Tudo vai correndo Bem Ou da forma que o cara espera Vai tio Vai, entra tio Oxi Tem que vir só no sinalzinho de luz Aqui, ó Então é isso aí, rapaziada Já... Me acompanha aí Nas redes sociais Se vocês não estão ligados aí Eu uso bastante o Instagram Certo? Acabamos de bater Dois mil seguidores lá no Insta Então dá aquela força Dá aquela moralzinha pra nós lá O link tá aí na descrição Tô assim chata, velho Também tem a minha página no Facebook aí Sempre que eu posto alguma coisa no Insta Vai lá pra página no Facebook Então não deixa de me seguir aí, pô Vai lá dar um likezão no vídeo No vídeo Dá um likezão na página lá Certo? E... Se você quiser me seguir no Twitter Twitter eu uso muito pouco De vez em quando eu entro lá Eu faço umas postagens e tal De frente ao canal Mas... Não é uma coisa que me prenda muito Eu fico mais no Instagram, velho Quer conversar comigo Pode ir no Insta Que eu vou estar... Ligado 100% lá Manda mensagem Eu já respondo Então... O Instagram pra mim Hoje é a... Acho que é a ferramenta mais... A que eu mais uso Assim depois do Facebook Na verdade o Facebook Eu até uso... Uso... Muito pouco Tá ligado? Eu vou ter que contar hoje Quantas vezes eu falei Eu tá ligado no vídeo O louco O que que aconteceu comigo? Mas é isso aí rapaziada Não vou deixar o vídeo tão longo Era só isso Só pra deixar vocês atualizados O que que tá acontecendo Porque eu não tô demorando tanto Pra postar vídeo, né? O canal não vai acabar não Pode ficar tranquilo aí Que a gente vai postar vídeo No canal sim Conforme der aí A gente vai postando vídeo No canal, certo? Quero mandar um salve aí Pra rapaziada que se inscreveu Atualmente no canal, né? Os novos inscritos Quero parabenizar aí O canal do Steel Steel... É... Já tá com 18 mil inscritos No canal dele lá, mano É... O Boto também Boto BC O Boto bateu 109 mil inscritos já Certo? Rapaziada lá que grava Com o Bruno Barr O Bruno Barr bateu 1 milhão Parabenizar o bicho aí Também pela... Da conquista, né? E é isso aí rapaziada Um abraço Um beijo Um queijo Até o próximo vídeo Fui Se inscreve aí, caralho Tá tirando, parça Quem vive e realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Tá tirando ali Ele me deu Amém.